Música Foi a segunda surpresa do Wilson na propriedade rural da linha São Marcos. No final do ano passado ele encontrou no galinheiro de cerca de 50 aves, um ovo com 108 gramas que causou um espanto pelo tamanho. Ao quebrar a família descobriu outro ovo. Até no quebrar eu espalhei a gema um pouco, né? Então no quebrar eu fiquei até apavorada assim, daí eu chamei o meu marido e falei, vem cá, tem coisas aqui. Daí eu quebrei o outro e tinha outra gema dentro. Então eu achei muito estranho porque eu nunca vi. E o ano de 2021 começou com mais surpresas no galinheiro. Há poucos dias ao fazer a coleta o Wilson encontrou esse ovo com duas gemas que pesou 92 gramas. Apenas 16 a menos que o primeiro, sendo que o peso médio de um ovo de galinha é de 65 gramas. Outro fator que chama a atenção é a data em que os dois foram postos. As duas vezes que a coleta que eu fiz exatamente foi no domingo. De acordo com esse médico veterinário, vários fatores são responsáveis pelo fenômeno, que não é raro, mas chama a atenção. Existe um fator genético que é uma predisposição da ave para isso. Inclusive na indústria isso é retirado, não se deseja isso. Existe o fator alimentar, uma superalimentação provoca uma superovulação. E associado a um fator ambiental, excesso de luz. Quando conjuga esses três fatores, estimula muito a parte hormonal dessa ave e faz com que ocorra muitas liberações de óvulos. Ainda de acordo com o profissional, o desequilíbrio não é benéfico para o animal. Não é legal ter muitos animais com dupla gema ou com excesso de postura, porque excesso de luz, excesso de alimentação também faz mal. Então tem que se ter um equilíbrio genético, nutricional e ambiental. Aí vocês não vão ter problema. Mas para isso, Wilson precisa identificar qual a galinha responsável pela postura. Uma tarefa difícil que o vendedor pretende realizar nos próximos dias. Até agora não consegui identificar ainda, mas vamos ver se daqui a pouco nós a dedicamos. Vamos ficar de zóia. Tchau. 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 Tchau.